O que achar não há estrelas, há só o mal, o pé da lua Tenho porido e não há escutar, é mais vida que a lua É linda, é linda que adora, é linda, 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 até o rei, por ela chora É linda, é linda que adora, é linda, 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 até o rei, por ela chora Anda lá para diante, que eu já tenho namorada Eu quero mulher solteira, não quero mulher cansada É linda, é linda que adora, é linda, 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 até o rei, por ela chora É linda, é linda que adora, é linda, 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 até o rei, por ela chora Perdoa-te a mortigueira, que todas lá vão passar Perdoa-te na brincadeira, nem melhor pode parar É linda, é linda, 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 até o rei, por ela chora É linda, é linda, 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 até o rei, por ela chora Eu escrevo-te uma carta, se me feitas ao meu bem E se ver eu não me parto, não me digas a ninguém É linda, é linda que adora, é linda, 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 até o rei, por ela chora É linda, é linda, 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 até o rei, por ela chora É linda, é linda, 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 até o rei, por ela chora É linda, é linda, 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 até o rei, por ela chora